Zagueirada do Cruzeiro tá toda lá na área. Também o Gilberto centroavante. Vem a cobrança, fechada do Nicão, toque de cabeça do Brock pra fora, pra fora, pra fora! A equipe do Cruzeiro no início de temporada. E aí o Hulk vai embora, ganha do Brock, toca pro Paulinho, pro Hulk de novo. Na frente com o Patrick, o Atlético vai chegando, Patrick pra fora! Agora a defesa do Cruzeiro tá desarrumada. Olha o Hulk, passa por dois, tenta escapar do terceiro. Fica no chão, disputou com o Reinaldo. Tá valendo, Paulinho na área, bateu dali, pro gol! Impedido! Ao time do Cruzeiro. Paulinho, gingou na frente do Neto Moura, cruzamento na área. Tentou o Jameson, Patrick de cabeça, pra fora! Ian Lucas, Neto Moura, boa jogada com o Bruno Rodrigues. Acionou o Gilberto, levou pro pé canhoto, tenta bater. Foi pressionado ali pelo Dodô. Nicão, vai bater dali, arriscou de canhota! Passou muito perto, reversão tava na bola. Patrick, aí o Pedrinho, escapou do Neto Moura. Agora corre contra ele o Ian Lucas. Inverteu a jogada pro Patrick diante do goleiro. Aí do Patrick, passou, pode tocar pro gol. No meio, pra ele é Denilson! Não valeu, não valeu, não valeu, impedimento marcado. Dodô de cabeça. Afastou o Nicão. Mariano. Ih, agora o Wesley ganhou e ganhou o bonito do Pedrinho. Pro meio, pro Bruno Rodrigues. Recebeu o diante do goleiro. Passou pelo Everson. Pode marcar, bateu pro gol. O Atlético tava todo lá na frente. No início da jogada tinham duas bolas em campo. O Nicão toca de cabeça. O Mariano bate na bola. Espertíssimo o Wesley. Ganha do Pedrinho. E vai acionar lá na frente o Bruno Rodrigues. Diante do goleiro. Mostrou frieza. Pra tirar do Everson. Bater na bola. Ela toca caprichosamente na trave. E morre dentro do gol. O Cruzeiro abre o placar no clássico. Bruno. Igor Gomes. Vargas. Bobeou e perdeu. O Alisson escapou. Avançou. Tocou pro Nicão. Bateu de canhota. Tentou meter dali. Paja papel pra suma, né? Verdade. Hulk vai pra bola. O Galo tenta levantar pra área. Bateu Hulk. E aí? Gol! Vibrou, desabafou. Hulk, ele tá incrível. Ele tá impossível. Um golaço de Hulk. Aos 35. Tudo igual no Independência. Um para o Cruzeiro. Um para o Atlético. Bruno Rodrigues na bola. Bateu direto. Everson dá um tapa na bola. Escanteio. Outra vez. Todo mundo esperando o cruzamento. Bem-vindo ao canal Cruzeiro Agora. Aqui você encontrará as últimas notícias, entrevistas e análises sobre o Cruzeiro. Estamos sempre atualizando nosso conteúdo para manter você informado sobre tudo o que acontece no mundo do Cruzeiro. Se você é um torcedor apaixonado do Cruzeiro, este é o lugar certo para você. Não se esqueça de deixar um like, comentário e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Agradecemos sua visita e contamos com sua inscrição no nosso canal.